Este programa é livre para todos os públicos. Senhor, nossa casa é protegida pelo amor, pela luz que vem de Deus, o Criador. Senhor, reunimos para rezar e juntos celebrar, pois Jesus é o Senhor do nosso lar. Nossa família é sustentada pela fé, na oração nos colocamos de joelhos. Em nosso auxílio vem Maria e São Miguel, combatendo por nós, nos guiando até o céu. Nossa família é sustentada pela fé, na oração nos colocamos de joelhos. Em nosso auxílio vem Maria e São Miguel, combatendo por nós, nos guiando até o céu. Confiamos no poder da oração, nos momentos de alegrias e tristezas. Deus é Deus e nosso Pai, nosso refúgio e proteção, nos levanta quando estamos lá no chão. Nossa família é sustentada pela fé, na oração nos colocamos de joelhos. Em nosso auxílio vem Maria e São Miguel, combatendo por nós, nos guiando até o céu. Nossa família é sustentada pela fé, nossa família é sustentada pela fé, na oração nos colocamos de joelhos. Em nosso auxílio vem Maria e São Miguel, combatendo por nós, nos guiando até o céu. Seja bem-vindo, bem-vindo a você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Rádio, TV, internet, estamos unidos na missão de evangelizar. Que bom estar de volta, que bom estar aqui com você, nesta hora de intercessão, de oração. Já pedimos que você mande o seu pedido de oração para as nossas redes sociais. Os seus pedidos, suas causas, suas angústias, pois o Senhor está muito perto daquele que o invoca. E o amor vencerá esta hora da experiência pessoal com Jesus. Esta hora de orar, de pedir, mas também experimentar o amor de Deus. Bem-vindo. Bem-vindo, Diácono, Nelsinho Correia. Nossa, você está muito elegante, muito bonita. Muito obrigada. Aliás, isso aqui, só tem rede bonita, tom sobre tom, não é? Pegaram só os pretinhos hoje. Que legal. Salete, que bom estar aqui. Faz tempo que o amor vencerá. Anos, não é? Anos que eu não venho do amor vencerá. Estava lá fazendo o exame de sangue. É. Você foi lá tirar o sangue também? Semana da Saúde, né? É, Semana da Saúde, na Canção Nova. Lá, lá, tirei o sangue, está tudo normal, graças a Deus. Que bom. Bem-vindo, viu, Diácono? Estou muito contente de estar aqui hoje. É uma alegria muito grande. Olhar você é lembrar o Monsenhor. Nossa, eu sou negativo do Padre Jonas. Lembra que tinha negativo? Eu sou negativo dele, menina. É verdade. Ai, que saudade, Salete. Saudade também. Dói, dói? Dói. Olha, gente, mas a gente sente ele tão presente. Muito. Olha, gente. Ele está trabalhando bastante. Meu Deus, eu converso tanto com ele, gente. Ele fala com a gente. Eu vou para a missão e digo, vem comigo, Monsenhor. Meu Deus, ele fala com a gente. Está falando com a gente. Nossa, olha as coisas acontecendo. Pois é. Bem-vinda, Geice. E essa moça bonita que você... A Geice Brito. Geice Brito, que é a bosta. Ela estará conosco no Cairós, não é? Isso mesmo. Famílias em Pé com o Jimmy, o Benete. Você é uma cantora de pé. Isso. O padre de Hugo Buquerque. Nossa, aí... Nelson, uma alegria encontrar com você aqui. Há muito tempo, gostaria de estar com você e com a Salete junto. Pronto, um sonho realizado. Claro que é. Eu estarei neste final de semana. Nós teremos o Cairós Famílias em Pé, aqui na Canção Nova. Olha, gente, é no sábado, tá bom? Não é no domingo. O Jimmy falou, Geice, deixe bem claro para o povo. Isso mesmo. Sábado, agora, né? Dia 25 de março. Cairós Famílias em Pé com o tema. Essa música que eu cantei, né? Muito bonita. Composição. Muito bonita. Família sustentada pela fé. Enquanto você ia falando, Nelson, da questão do padre Jonas, eu vejo no meu coração que a família Canção Nova, ela continua porque é sustentada pela fé. Exatamente. Uma fé inabalável e que não passa. Uma fé permanente, onde o carisma continua através da pessoa do Monsenhor. Eu também converso com ele, viu, Nelson? Pode conversar. Quando eu vim para cá, eu falei assim, ó, padre Jonas, vamos, estou lá em missão na Canção Nova e eu considero, porque eu recebi o batido do Espírito Santo pelas mãos do Monsenhor Jonas, lá em Goiás. Eu sou de Goiás. Um abraço para o meu povo de Goiás. Gente, não esquece de mandar, né? Eu sou de Anápolis, Goiás. Também atualmente sou a coordenadora do Ministério Famílias em Pé lá no Estado de Goiás, né? E atualmente vice-coordenadora nacional do Jimmy e da Benê aí. Estamos juntos. É, tá vendo? Que maravilha. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Agora ficou fácil visitar o Monsenhor, né? Muito fácil. Todo mundo pode agora, não tem que marcar horário. Não tem ninguém à frente. Podemos chegar lá, tranquilo. Nossa, é da hora, gente. É da hora, de madrugada. Não tem problema com a saúde mais. Não tem problema. Não tem dor, não tem mais nada. Nossa, eu falo muito com ele, converso muito com ele. Agora, eu queria saber, você me passa depois, o telefone do cabeleireiro do sapo. Sapo, bem-vindo. Porque o cabelo dele está muito bem cortado. Está mesmo, sapo. Eu quero ir no seu cabeleireiro, sapo. Você me passa depois. Quem foi? O pior é que não tem cabeleireiro. Não tem? Não tem. Só eu mesmo. Como assim? Só eu mesmo. Só eu mesmo. Ele vai lá e corra. Está tudo certo. Nossa. Você entendeu? Chega uma certa idade, eu sei que você acaba a vaidade. Que benção, hein? Olha que benção. Maravilha. E voltando aqui, a Sarela, sei que não estava aqui. Você tem bastantes seguidores, o Nelsinho também, a Geis também. Então, tem que curtir lá no meu Instagram, sapo.cn, porque eu coloquei as aulas de teclado lá para ajudar a canção nova. Olha que interessante. Então, você curtindo lá e falando alguma coisa lá, vamos adquirir e tal. Tem aula de violão, tem aula de teclado. O pessoal vai adquirir e vai ajudar a canção nova. Nossa. Entendeu? E qualquer dúvida, passa o e-mail para mim, sapo.arroba.cancionova. Eu passo o link direto para você. E agora, com a Salete dando uma curtida lá no Instagram, Nelsinho Correia Geis, vai bombar aqui, ajuda na canção nova. É isso aí. É isso aí. Maravilha. Olha, eu estou trazendo muitos abraços de Cuiabá, inclusive para você já. Cuiabá, o povo querido de Cuiabá. 31 anos da missão de Cuiabá. Ai, que saudade. Estivemos lá, eu, Emanuel. O povo bom. Estivemos um dia especial no acampamento. Um abraço ao Padre Elenilda, toda a missão. E também quero mandar um outro abraço especial para Campo Verde. Porque antes de chegar em Cuiabá, na sexta e no sábado, eu estive em Campo Verde, que é uma hora e meia. Mato Grosso, uma hora e meia de Cuiabá, com as mães que oram pelos filhos, o estadual do Mato Grosso. Então, quero mandar um grande abraço pela acolhida, pelo amor, pela canção nova. O povo bom, o povo do Mato Grosso. Não é que as mães que oram, tem Angela Abdo, um beijo, toda a equipe, a Aline. Está chegando o dia internacional, abril. Nacional e internacional. Começa dia 20, 20, 21, 22, 23. Eu estarei, Diácono Nelsinho, estará o Padre Adriano... Padre Francisco. Não, Padre Reginaldo. Padre Reginaldo Manzotti. Vão estar os bispos presentes. Olha, vai ser lindo. Venha participar. Chegamos aos 67% de álcool. 67%. Deus abençoe você. Você que mantém as famílias em pé. Mantenha a canção nova de pé. Olha, subimos 4%. Então, nos faltam 33%. Temos oito dias. Oito dias. 4% ao dia. Possível. Total. Dá para ultrapassar, né? Já batemos nessa meta, né? Já, já. Já batemos nessa meta. Podemos até ultrapassar os 4%, minha gente? Dá para ultrapassar. Então, vamos juntos chegar aos 100%. Vamos lá, gente. Vamos na cola de São José. Que bem faz a canção nova, né, Estalete? É. Que bem para a gente. Meu Deus. Olha, eu fico assistindo a canção nova às vezes. Aqueles programas. Na semana também, quando entra lá de Terra Santa. Aí entra cada especial. Eu vi um programa sobre o Guido. O Guido, aquele... Sim, o Guido. O médico. Sim, sim. E ele atendeu aqui na canção nova. Eu fiquei tão maravilhado com aquele especial sobre ele. Nossa, então a gente é alimentado também. É verdade. Olha, sabia? Eu choro na canção nova. Eu estou... Quando eu vou num programa, eu assisto depois. Quando eu choro, eu choro comigo. Entendeu? Aí quando eu dou a bênção, eu pego a minha bênção. Porque eu sou diácono, sou... É verdade. Eu estou deitado lá vendo a canção nova. Aí eu pego a minha bênção também. Eu dou risada comigo. Mas é que o Padre Jonas sempre ensinou a gente a fazer uma TV que interaja. Verdade. Não é que você fica... Não é? Então, mexe com o povo. Então, gente, vamos lá. Rumo ao 100%. Rumo ao 100%, minha gente. E você pode ajudar através do Pix. Pix.doação.arroba.cancionova.com Salete, que ano você chegou na canção nova? Que ano? Que ano você chegou aqui na canção nova? Em 1991. Você imagina em 1991 você falando. E eu, então, falava. Faça um Pix. Impossível. O que é isso? Pois é. Hoje tem... Que evolução. Não tem hora, não tem banco fechado. Passou das quatro, fechou o banco. É verdade. Não. Em 24 horas, você faz um Pix. Até o pipoqueiro hoje. Faz um Pix da pipoca. Todo mundo tem Pix. Isso foi uma ideia muito boa. Então, realmente, a contribuição pode chegar. Exatamente. E uma coisa que eu falo. A situação está muito difícil no país. Está. Cada vez aumenta o imposto. Meu Deus do céu. Agora estão querendo aumentar. Voltar o DPVAT de novo. O povo fica preocupado. Está difícil. Mas eu tenho sempre uma coisa, Salete. Quando um pobre me pede uma coisa... Aí eu falo... Eu ia chorar. Quando um pobre me pede uma coisa e eu não tenho, eu falo... Quem tem? Ah, eu vou atrás. Com certeza. Eu falo, eu não tenho, mas eu sei quem tem. Fulano, olha aqui. Preciso acessar básicas. Eu vou atrás. Quem tem? Então, acho que essa tem que ser a posição de quem ajuda a canção nova. É verdade. Às vezes, a pessoa não tem. Meu Deus, não tem. Não tem mesmo. Olha, tem muita gente passando necessidade. E é assim, Salete. Eu entendo bem quando eu falo que a Somedinha faz milagres. Porque, às vezes, eu não tenho a cesta básica. Mas eu pego meio pacote de arroz. Sabe aqueles que a gente põe aquele lasquinho, amarra assim? Fica lá. Meio. Eu falo, olha, eu não tenho a cesta básica. Mas aguenta a mão. Dá para dois dias. Dá para três dias. Até eu conseguir a cesta básica com aquele pobre. Então, também a campanha é assim. Às vezes, você não tem aquele tanto, mas você tem aquele pouquinho. Sim. Aí você... Vai dar para alguns dias. Vai dar para aquele mês, para fechar a campanha. Sim. Então, eu acho que é isso que o Pai João ensinou para nós. Ele ensinou. Ele ensinou. Porque o clube veio da... Antes era o clube do ouvinte. Eu me pego falando clube do ouvinte, às vezes. Tem o Nabel Cortês, né? Então, o clube do ouvinte, as pessoas patrocinavam aquela rádio. Então, tem clube, rádio, piratininha. Clube, rádio, né? Rádio, clube. Porque é essa a ideia. O Pai João ensinou essa a ideia. Pessoas que mantinham aquela rádio. Então, gente, o pouco que você tem e o que você não tem. Agora, você falar não tem e ficar parado. Ah, não. Não. Aí, ah, não. Ah, não. Aí, não. Aí, eu não fiz porque eu tive medo. Terrei os talentos. Não. Você não tem. Mas quem tem? Não posso andar. Um telefonema. É. Um telefonema. Você arruma um sócio para a Canção Nova. Uma contribuição. Né, Celeste? Nelsinho, eu estava aqui olhando para você. Eu estava vendo assim. O especial de campanha dentro do amor vencerá. Sua presença faz acontecer. Olha, eu me arrepio comigo mesmo. Hoje não é especial de campanha. Mas o seu testemunho, meu irmão. Ai, meu Deus. A sua vivência, o seu relacionamento com o Sr. Jonas, mais antigo do que todos os antigos. Eu sou o mais velho. Eu sou o menos jovem. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Eu sou o menos jovem mesmo. É. A sua vida faz me larga. Minha vida faz me larga. E eu sou encantado com a Canção Nova. Gente, eu sou encantado. Desde que eu cheguei, eu sou encantado com essa obra. Tem muita gente santa aqui. E os santos não estão às 11 horas nem dormindo à noite, 7 horas da noite, com o microfone na mão. Os santos estão escondidos. Exatamente. Tem muita gente santa. Tem um Geraldão da Alice lá, que santo. Olha, a Zina. Tem tantos santos. Não é, Celete? É isso mesmo. É uma obra linda, a Canção Nova. Vamos, então, colocar na barquinha de oração os nossos pedidos. Meu Deus, quantos pedidos, meu Deus. Quantas vidas aqui, né? Quantas vidas aqui, né? Puxa vida. Vamos pedir pelos problemas no Rio Grande do Norte. Teve uma pessoa que pediu oração pelo Rio Grande do Norte. Os diversos ataques que estão acontecendo pela paz no Rio Grande do Norte, né, gente? Sim, o povo tão bom. Eu gostaria de postular enquanto o Nelsinho falava. Quando você não tem algo para comer, enfim, está precisando, é como eu cantei nessa oração, também recorrer à oração. Nessa canção, recorrer à oração. Confiamos no poder da oração. Se você não tem e precisa, confia na oração. Porque Deus conduz as pessoas certas para te ajudar. Então, confie nesse momento que você está passando de tristeza, de tribulação, à oração. Nos momentos de alegria e tristezas. Porque Deus é nosso Pai. Isso mesmo. E já que nós vamos ter famílias em pé, vamos rezar pelas famílias. Amém? Isso mesmo. As famílias que estão divididas, que estão desintegradas. As famílias que estão, talvez, separadas. Pais, separados dos filhos. Muitas separações. Esposa que se separou. Vamos pedir a Deus hoje uma graça especial para todas as famílias. Quem são os doentes da nossa comunidade? Meu Deus, muitos enfermos, né? O Geraldão está aí lutando. Tem muita gente passando, sofrendo aí. Temos a esposa do Aluida. A esposa do Ricardo Ida. Também numa batalha muito grande. Vencendo, graças a Deus. E a intercessão dos santos de Deus. E sabe, Estalete? Eu estava olhando aqui. Você lembra que o padre Léo, ele ia lendo tudo? Ele ia lendo. Não dá para a gente ler aqui. Eu achava tão bonito quando ele ia olhando, sabe? E você está falando ali, mas não deu tempo de eu mandar meu bilhete. Mas Deus está vendo aqui. Esses aqui representam os seus pedidos da sua família, da sua necessidade. Você está falando aqui. Tem muitos pais sofrendo com filhos, tendo depressão, Estalete. Eu acho que o sofrimento de um pai com um filho doente, ou com um filho nas drogas. Ontem uma mãe falou, olha, meu filho afundou nas drogas. Pegou dinheiro da família aqui. Pegou dinheiro da irmã dele para comprar drogas. Sumiu cinco dias, ficamos desesperados. E muitos pais sofrendo. Quer ver os filhos sofrendo. Ver os filhos sendo humilhados. Os filhos sem emprego. Os filhos separando as crianças de um lado para o outro. Então tem muita família, muito pai e mãe sofrendo. Então eu estou olhando aqui, o que dá para olhar aqui. Eu não consigo ver. Mas Deus consegue ver todos, Estalete. Com certeza. Deus vê todos os pedidos que estão aqui. Olha, você que mandou. Fala, puxa vida, eu não mandei. Mas você manda uma hora. O pessoal manda exame também. Nossa, olha só. Fotos. É, tudo aqui. A barca. Nós colocamos... Os bebês. Vamos orar por eles também. Olha que fotos. Vamos rezar. Aqui representam toda a família Canção Nova. Toda a família Canção Nova. Representa você que está doente em tratamento do câncer. Está na luta, na quimioterapia, na radioterapia. Representa você que está desempregado. Não é? Que talvez esteja desesperado. Quantos que mandam aí pedidos. Você que vai fazer uma cirurgia de risco. E que está preocupado. Que está angustiado. Você que hoje vai para uma audiência. Isso. Não é? Com causa na justiça. Eu não sei qual é a situação que você quer apresentar. Só sei que nós estamos juntos na oração por você. Pela sua causa. Por aquilo que você está pedindo. Vamos rezar pelo projeto da Eme Almas. Pelos 100%. Por todos os sócios evangelizadores. Ah, e também vamos rezar pelos padres. Exatamente. Os nossos sacerdotes queridos. Tanto padre bom. Meu Deus, quanto padre bom. Salete. Um abraço no padre Neryton aí no Mato Grosso. Tinha um padre santo lá em Cuiabá. Que tinha um grupo de oração grande. Um salesiano. Lembra? Fimo. 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 Na glória de Deus. Fimo. Olha, tantos padres. Ontem que eu vim no programa nosso. Nós gravamos. Pades que dão 10 mil refeições nesta pandemia. Verdade. Pades que estão morando nas favelas. Olha, tantos padres dedicados aos pobres. Que dão café da manhã. Almoço. Tem um padre, Edmilson, lá de São Paulo. Que ele tem a carretinha do banho. Ele leva a carreta. E dá banho. O pessoal toma banho. Faz a barba. Corta o cabelo. E leva a refeição. Leva o pessoal. Os advogados. Para fazer a carteira de identidade. Ele leva um hospital junto com ele. E o sopão também. Então, tem muito padre gente boa. Muito padre dando a vida. Fui aparecida anteontem. Fui me confessar. Um padre tão novinho. Me falou. Tiago, que honra. E eu não queria que ninguém me visse lá. Quando eu fui entrando para confessar. A moça. Tiago, não é assim. A moça saiu. Eu falei. Não sou eu não. Sentei. E o padre. Tiago, não é assim. Que honra. Eu falei. Meu Deus do céu. Todo mundo sabe. Eu falei. Padre. Você não vai perder a fé. Padre. Depois da minha confissão. Ele falou. Não. Não vou não. E sabe. Então, muito padre dando a vida. Né, Salete? Graças a Deus. Nós temos muito exemplo na canção. Padre. Estão gente boa. Padre. Estão. Vamos rezar pelos sacerdotes. Rezar pelos sacerdotes. Vamos pedir. Que Deus fortaleça aqueles que estão. São perseguidos. Aqueles que estão passando por situação de depressão. Aqueles que estão cansados. Também. Vamos pedir a Deus que hoje esteja muito perto dos sacerdotes. Vamos cantar? Eu queria só colocar uma intenção também. Diga. Dona Lucina Antonelli. Que faz aniversário hoje. Ela é a matriarca da família Antonelli. Que é a sogra do meu cunhado, José Mário. É uma santa mulher. Uma mulher que perdeu uma filha com seus 15 anos. A Michele. Mas tem tanto amor dos outros filhos. Dos netos. Dos bisnetos. E é uma mulher que vive para a família. Então, Dona Lucina Antonelli. Em Santana. Querida. Obrigado. A senhora ensina a gente. O que é viver o evangelho. O evangelho que a gente prega, a senhora vive. Então, na pessoa da senhora. Dona Lucina. Um beijo para ela. Dona Maria Antônia. Minha sogra. Você conhece muito bem. Recuperando da cirurgia também. Que fez no fêmur. Dona Lucina. Deus abençoe. Parabéns para a senhora. E na senhora. A todas as mães. Que reza para a dona Neuza. Sauda também. Dona Araíldes. E a dona Araíldes. A santa mãe da Salete. Ô mulher. Uma das mais dignas. E santas. E calmas. Que eu conheço. Aí na Bahia. Um beijo. Também dona Neuza Saud. Entenada lá em São Paulo. Olha. Eu tenho rezado muito. Pedido muito. Pela senhora. Seu José Saud. Família Saud. Aí em Talbaté. Deus abençoe. Todas as mães enfermas. Vamos lá. Amém. Estamos aqui como família. Porque confiamos no poder da oração. Confiamos no poder da oração. Nos momentos de alegrias e tristezas. Deus é Deus e nosso Pai. Nosso refúgio e proteção. Nos levanta quando estamos lá no chão. Nossa família é sustentada pela fé. Na oração nos colocamos de joelhos. Em nosso auxílio vem Maria e São Miguel. Combatendo por nós. Nos guiando até o céu. Nossa família é sustentada pela fé. Na oração nos colocamos de joelhos. Em nosso auxílio vem Maria e São Miguel. Combatendo por nós. Nos guiando até o céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos tomar o Salmo 144. Eu acordei até com esse versículo. Misericórdia e piedade é o Senhor. Quando fui olhar o Salmo de hoje, era justamente esse. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor. É paciência. É compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. O Senhor é amor fiel. Em sua palavra. É santidade em toda obra que ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila. E levanta todo aquele que tombou. É justo o Senhor em seus caminhos. É santo em toda obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca. De todo aquele que o invoca lealmente. Você hoje que está como esse salmista tombado por alguma situação. Alguma situação tombou você. Você caiu por terra por alguma situação. Algo que esteja tirando o seu olhar de Deus. Vamos nesse momento entregar ao Espírito Santo sua vida. Vamos pedir o Espírito Santo. É Ele quem de fato nos levanta de todos os tombos. Os tombos do pecado. Os tombos por não compreender determinadas situações que acontecem em nossas vidas. E acabamos caindo. Tombando no desespero. Tombando na angústia. Tombando nas preocupações. E o Senhor está aqui para sustentar você. Você que está vacilante hoje. Você que está caído. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor levanta os caídos. O Espírito do Senhor. Por isso vamos pedindo ao Espírito Santo. Você que está aqui. Fique de pé. Vamos pedir que o Espírito Santo venha nos levantar dos tombos. Os tombos que você levou na sua vida. Seja no pecado. Seja nas decepções. Onde for. Seja qual for esse tombo. O Senhor está muito perto daquele que o invoca. E nós estamos pedindo. Vem Espírito Santo. Vem sobre aqueles que tombaram. Que caíram. E que hoje estão sem acreditar no amor de Deus. Que é fiel. Que é paciente. Sem acreditar na misericórdia do Pai. O Pai das misericórdias. Se nós pedimos, Espírito Santo. Vem reavivar a fé. E erguer a esperança. No coração desta mãe. No coração deste Pai que tombou. Deste esposo que tombou. Deste jovem que tombou. Por alguma situação que caiu. Vem Espírito Santo. Nós pedimos. Enche Espírito Santo. Nossos corações. Espírito Santo. Vem saber nós. Nos abrimos a tua graça. Espírito Santo. Vem agora sobre você. Que perdeu o sentido da vida. Que tombou. Diante da ideia do suicídio. Da ideia da depressão. Da angústia. E você que está dizendo. Não tem mais jeito para mim. Não tem solução. Tem sim. Você foi tombado. Como a Salete estava rezando. Pelas más notícias. Mas hoje o Senhor te restaura. Hoje é o dia mundial da água. E nós sabemos que um dia. Vamos. Foi derramado sobre nós a água do santo batismo. E pela força do seu santo batismo. Que você possa renunciar ao mal. Renovar as promessas do seu batismo. Um dia seus pais e padrinhos. Renunciaram ao mal por você. Professaram a fé por você. E hoje. Você também. Pode renovar essas promessas. Todos os dias. Você pode renovar as promessas do seu batismo. Quando você era bebezinha. Você nem sabia o que estava acontecendo. Mas agora você está consciente. E na força do seu santo batismo. Nas graças do seu santo batismo. Nas graças foram derramadas no seu coração. No dia do seu santo batismo. Você recebeu o dom da fé. Você que diz não acreditar mais em nada. Porque ficou decepcionado com aquela pessoa. Importante para você. Aquela pessoa de igreja. Fala não creio mais em nada. Não creio mais em ninguém. Ninguém presta. Você que está dizendo isso. Que homem nenhum presta. Mulher nenhuma presta. Não confio mais em ninguém. Por causa dessa decepção. Na força do seu santo batismo. Você foi batizado. Foi derramada água sobre a sua cabeça. Foi dito as palavras. De batismo no nome do Pai. Do Filho. Do Espírito Santo. Você foi morada de Deus. É morada de Deus até hoje. Nada atinge este lugar. Nem o pecado. Nem o seu pecado. Consegue atingir este lugar. Onde Deus habita em você. Pelo seu santo batismo. Então reza comigo agora. Eu renuncio ao demônio. Eu renuncio ao demônio. As suas contaminações. As suas contaminações. As suas seduções. As suas seduções. Eu renuncio a tudo que nos desune. Eu renuncio a tudo que nos desune. Para servir ao Senhor. Para servir ao Senhor. Eu renuncio ao pecado. Eu renuncio ao pecado. A toda tentação. A toda tentação. Porque eu sou de Deus. Porque eu sou de Deus. Eu renovo nesta manhã. Eu renovo nesta manhã. Junto com a família Canção Nova. Junto com a família Canção Nova. As promessas do meu batismo. Eu renovo neste dia. Eu renovo neste dia. De forma livre consciente. De forma livre consciente. Essas promessas. Porque eu sou de Deus. Porque eu sou de Deus. Deus é o meu Pai. Deus é o meu Pai. Jesus Cristo meu Senhor. o Espírito Santo é a minha força e Nossa Senhora é a minha mãe eu sou de Deus nada vai tirar essa certeza do meu coração eu sou de Deus reconheço o meu pecado reconheço as minhas misérias mas reconheço também que Deus é meu pai que Deus é meu pai obrigado Senhor vamos pedindo o Espírito Santo Espírito Santo de Deus inunda meu ser inunda meu ser quero sentir o amor do meu Senhor do meu Senhor deseje Espírito Santo de Deus inunda inunda meu ser inunda meu ser quero sentir o amor do meu Senhor do meu Senhor pra poder pra poder perdoar o meu irmão abrir meu coração abrir meu coração e viver o amor pra sentir pra sentir a paz interior sobre o mal ser vencedor alegrar alegrar alegrar-me em Ti inunda meu ser o Espírito Santo o Espírito Santo o Espírito Santo está levantando pessoas que tombaram pela falta de perdão quando cantávamos pra poder perdoar o meu irmão sentia muitas pessoas depressivas pela mágoa amarguradas pelo ódio pelo rancor desejo de vingança e desejar mal até mesmo pra quem lhe feriu e o Espírito Santo agora deseja levantar você deste tombo pelo perdão amém te dá alegria e eu queria passar um segredo pra você quando eu estudando de comunidade 47 anos de padre Jonas que me ostentou muitas vezes foi a alegria de Deus e as vezes quando eu vi um irmão fazendo uma coisa errada minha irmã eu falava pra ele assim olha minha irmã eu aprendo muito com você e a pessoa ficava feliz só que eu não falava a segunda parte aí eu saia e falava o que eu não devo fazer eu aprendo muito com você o que eu não devo como eu não devo agir aí saia rindo eu falava pra Jesus depois então você que está estourando ai fulano fez isso diga pra essa pessoa eu aprendo muito com você e dê risada porque também a gente faz o demônio quer fazer drama em nossa vida é verdade eu estou pedindo a Deus que tire agora do que se faz gigante dentro de você e não é verdade é tentação está grande demais não é verdade para com isso agora para de falar que você não tem sentido na sua vida para de falar que não tem mais jeito que acabou não acabou não acabou Deus é mais Deus é mais para com isso para de dizer que você não tem mais sentido na sua vida acabou a sua vida não acabou o relacionamento acabou uma conversa mas não acabou a sua vida Deus é mais ele te levanta agora esse câncer não é a última palavra na sua vida também tem cura tem libertação o Senhor vai te libertar então não se atormente tudo aquilo que se faz gigante agora dentro do seu coração que cresceu de tamanho o satanás é o pai da mentira ele aumenta as coisas ele deforma as coisas ele torna grande o que é pequeno o que é grande diante da grandeza de Deus da beleza desse sol e das manhãs e essa brisinha de outono que hoje de manhãzinha o sol e aquela brisinha o outono chegou o que que é o seu problema diante da grandeza de Deus o Deus criou os céus até arrumar as estrelas e ao mesmo tempo a beleza das células entregue-se ao Senhor agora a sua vida entregue ao Senhor e fala eu creio o Senhor mas aumentai a minha fé mas aumentai a minha fé eu creio o Senhor mas aumentai a minha fé mas aumentai a minha fé eu creio o Senhor mas aumentai a minha fé mas aumentai a minha fé você que diz que o Senhor não é bom me veio isso ao coração pessoas que tombaram que se afastaram de Deus por não acreditar na bondade, porque vê as coisas acontecerem no mundo, pessoas sofrerem, guerras, fome. Olha, minha gente, tudo de ruim que acontece no mundo são consequências de pecados e também a ação do mal, do príncipe deste mundo, o príncipe deste mundo que age nas mentalidades, não atribua a Deus os sofrimentos do mundo, a maldade do mundo, atribua a Deus sim, Ele é bom, Ele é misericórdia, Ele é piedade, porque apesar de tudo, estamos vivendo, estamos respirando e é Ele que nos dá a vida, inunda meu ser. Inunda meu ser Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Inunda meu ser Inunda meu ser Quero sentir o amor Amor do meu Senhor, do meu Senhor, pra poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração e viver o amor, pra sentir a paz interior, sobre o mau ser vencedor, alegrar-me em Ti, inunda meu ser, 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 solta sua voz agora, nós pedimos Espírito Santo, vem sobre nós, vem com seu poder, vem com a sua força, vem nos batizar Espírito Santo, vem nos encher, vem renovar a nossa fé, a nossa esperança em Deus, que está muito perto daquele que tem o coração atribulado, que está muito perto daquele que o invoca, tenha fé nisso, o Senhor está perto de você, não se sinta só diante desses problemas, porque o Senhor vê você, vem Espírito Santo, é justo o Senhor em seus caminhos, e Ele está muito perto, perto, perto dos corações atribulados, solta a voz, Tantas pessoas que desejam nesse momento experimentar a paz, fala Senhor, eu quero que a paz volte ao meu coração, e Deus está te dando a receita nesta manhã, que para você, novamente terá paz, para que a alegria seja devolvida ao seu coração, é um perdão, o perdão que vai te libertar da mágoa, do ressentimento que te adoece, do ressentimento que traz amargura ao seu coração, por isso, é uma decisão, eu decido agora Senhor, perdoar, e eu quero, porque o Senhor está aqui, graças e louvores se dêem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, graças e louvores se dêem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, graças e louvores se dêem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, vamos aplaudir o Senhor que entra no meio de nós, pela tua presença, por este momento de graça, queremos te receber no nosso coração, é teu este momento de adoração, não tenho nem palavras para me expressar, no brilho desta luz que vem do teu olhar, encontro meu abrigo, meu lugar, e quando estamos juntos, entre nós está, passando ao nosso meio, a nos abençoar, e tocas com ternura, com a tua mão, a cada um que abre o coração, Minhas mãos se elevam, minha voz te louva, o meu ser se alegra, quando estou em tua presença, Minhas mãos se elevam, minha voz te louva, o meu ser se alegra, se alegra, quando estou em tua presença, em tua presença, Senhor. Em cada adoração, na canção nova, eu penso, quantas adorações será que já teve na canção nova? Desde o dia que começou a rádio, a canção nova, o Pai Jonas mandou colocar o texto na programação e a adoração, nunca abriu mão disso, a igreja contou, seis mil, quantas vezes, não sei quantas vezes, mas imagine quantas e quantas vezes, mas a graça de hoje, não foi a graça de ontem, daqui da feira passada, é a graça de hoje para você. Olhe para os tensores em forma do sol, os raios, havia um santo que via esses raios atingindo as pessoas, te atinge agora, atinge você aqui, atinge você em casa, atinge você que reza conosco, que chora, que louva, que pede, que pede por você, que pede pelos outros, você não pode não sentir nada, nem arrepio, nem calor, nem nada, isso não vai fazer ele estar mais ou menos presente aqui, ele está aqui, está agora levantando aqueles tombados, como rezou a Salete, você que tombou, você nem queria tombar, mas a pancada foi muito forte, a decepção foi grande, a dor foi grande, as dificuldades vieram assim, uma atrás da outra, e você foi tombando, doeu demais, mas, como diz, às vezes a árvore se curva para não quebrar, e nesse tom você experimentou a sua, que você é fraco, que você não tem forças, que você não consegue, tudo que você já falou, ateus, mas tudo que você não é, ele é, e ele vem agora tocando em você, te reerguendo, o amor vencerá, a oração das onze, como chamavam antigamente, esse momento abençoado, que a canção nova chega a tantos lá, tantos são os milagres, tantas são as libertações, e acontece com você agora, quando eu fui buscar o Santíssimo, eu me senti aquele jumentinho, que o jumento é aquele que leva a Jesus, né, a profecia dizia que Jesus viria no nome do jumento, não falou que ele vinha no cavalo alazão, que vinha no cavalo raça pura, num filho de jumenta, se ele viesse no cavalo, não seria Jesus, que não cumpriu a profecia, então eu me senti um jumentinho, trazendo Jesus, para despertar em você o louvor, agradecimento a Deus, por sua vida, porque a dor nos cega, a dor está te cegando, o Senhor mostra uma pessoa com os olhos tapados, só olhando para as dores, a dor nos impede de louvar, até a dor é egoísta, a gente só vê a nossa dor, como só a gente, a dor faz pensar que só a gente está sofrendo, a dor nos fecha em nós mesmos, por isso agora o Senhor está abrindo os seus olhos, para olhar ao seu redor também, ver gente sofrendo, e até mais que você, sofrendo até com o perdão que você não dá, como a Sarete falou, o perdão que você guardou para você, o perdão que você disse, eu não consigo dar, não vou dar, e você tem esfregado na cara dessa pessoa, o erro dela, com o seu silêncio, com a sua indiferença, muitas esposas fazem isso com seus maridos, esfregam em suas caras, em sua cara, o erro que ele fez, muito marido faz isso com sua esposa, esfregam sua indiferença na cara do outro, muito filho faz isso com o pai, pai faz com o filho, com irmãos, com parentes, você todo dia mostra para ele, eu não te perdoei, isso faz um mal muito grande, para você e para as pessoas, Senhor, tira as camas dos olhos, dessas pessoas que, até a angústia, se tornou uma angústia egoísta, em nossas angústias egoísta, nós não vemos o Senhor, e o Senhor está dando essa luz, de ver agora, Senhor, doeu sim, Senhor, quem bate, não sente a dor, mas quem recebeu a pancada, sabe como doeu, o Senhor não está menosprezando a sua dor, mas está dizendo, já chega, entrega para mim, entrega para mim, não deixe o demônio agir mais nessa situação, teve sofrimento demais, na sua vida, nas pessoas ao seu redor, pela falta de perdão, obrigado Senhor, obrigado Senhor, e nesse perdão, o Senhor toca no homem, que precisa se perdoar, você que há 40 anos atrás, há uns anos atrás, levou um tombo, muito grande, no seu casamento, toda traição, e você não se perdoa, e chora sozinho, sempre que se lembra, e o Senhor agora está curando você, das sequelas deste tombo, daquilo que ficou em seu coração, do que você viveu, porque hoje você é um homem novo, hoje sua vida é nova, e você precisa assumir, que hoje tudo se faz novo, Jesus já lhe perdoou, você já confessou, não chore mais, não chore mais, você que levou, um tombo mesmo, o Senhor me mostrava, uma pessoa na cama, que tinha levado um tombo, do cavalo, e aí está preocupado, com as fraturas, com a situação, que está a sua perna, o Senhor está te tocando, e Ele vai recuperar a sua perna, não temas, apresente a Ele com fé, obrigado Senhor, bendito seja, mulheres amarguradas, angustiadas, pela situação financeira, que está faltando as coisas, em sua casa, e o Senhor diz, busca-me, em primeiro lugar, busca-me, eu sei, eu choro com você, mas busca-me, em primeiro lugar, e tudo, 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 tudo mais, você será acrescentado, confia, é necessário, que você tire, os seus olhos, dos problemas, como o Nelsinha falando, como você vai recuperar, a paz, como você vai conseguir, dar o perdão, é tirando os olhos, da situação, do problema, e olhando para Jesus, porque, é do brilho, que exala, que vem, de Jesus, do olhar, de Cristo, que está sobre você, neste momento, que você vai encontrar, o abrigo, e a paz, para as angústias, para a depressão, para tudo, que você tem enfrentado, mas tem que tirar, os olhos, da situação, e entregar, mesmo com dor, mesmo ainda sentindo, raiva, é como nós falamos, uma decisão, eu decido, tirar, os olhos, dessa situação, que me feriu, que me derrubou, que até me derrotou, mas eu tiro, os olhos disso agora, em nome de Jesus, e eu quero olhar, para ti Senhor, porque, é do brilho, do seu olhar, que eu agora, quero e desejo, encontrar a paz, se o coração, se o coração, se o coração, águas vivas do interior, irão fluir, se o coração, se o coração, se o coração, abriu, águas vivas do interior, irão fluir, louva a Deus, louva a Deus, louva a Deus, e ao Senhor Jesus, de quem as bênçãos vem, louva a Deus, louva a Deus, louva a Deus, e ao Senhor Jesus, de quem as bênçãos vem, de quem as bênçãos vêm, se o coração, abrir, águas vivas do interior, irão fluir, se o coração, abrir, águas vivas do interior, irão fluir, ao Seu nome, ao Seu nome, louva então, nunca mais serás o mesmo, meu irmão, ao Seu nome, louva então, nunca mais serás o mesmo, meu irmão, se o coração, se o coração, abriu, águas vivas do interior, irão fluir, Senhor te liberta, todo o espírito de irritação, até você que abaixou a televisão, pois bem baixinho, aumenta agora o volume, aumenta o volume da sua televisão, e o Senhor me dá a imagem, de que você vai se abrir também o seu coração, aumenta o volume, para entrar na sua casa, entrar nos cômodos fechados da sua casa, a luz de Deus, abra o seu coração agora, você está irritado, não consegue nem ouvir mais, você falava demais na sua cabeça, e você não tem paciência, esgotou a sua paciência, acabou a sua paciência, todo o espírito de indignação que você está, indignado com tudo, com as pessoas, com a igreja, com a sociedade, você que reclama de tudo e de todos, o espírito de irritação, para sobre a sua cabeça, e vai com você, onde você vai, causando discussões, você nem percebe isso, renuncie agora ao seu espírito de indignação, de irritação, e o Senhor está fazendo essa obra, porque você não tem forças, humanas, mas o Senhor realiza nesta manhã, essa grande graça em sua vida, te libertando todo o espírito de irritação, de indignação, você que está sufocada, porque não precisa falar com alguém, e não consegue falar com ninguém, eu não confio em ninguém, olha, se você tiver perto de você, a sua paróquia, procure o seu sacerdote, converse com ele, mas não fique sufocada, porque esse sufoco que você está sentindo, tem afastado você de Deus, você não consegue nem rezar, por estar com o seu interior sufocado, você que recebeu também uma advertência no seu trabalho, como o Nelsinho falava, e estava indignado com essa advertência, o Senhor pede que você entregue a ele essa advertência, e fique em paz, retome o seu caminho, se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir, ao seu nome, ao seu nome, louva então, louva então, Nunca mais serás o mesmo meu irmão, ao seu nome, ao seu nome, louva então, louva então, Nunca mais serás o mesmo meu irmão, se o coração, se o coração, se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir, se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir, são incontáveis as graças que estão sendo derramadas agora, são incontáveis as bênçãos que o Senhor está derramando agora sobre você, você que nos acompanha do seu trabalho, você que nos acompanha aí do seu comércio, você que nos acompanha do seu carro, do seu smartphone, são muitas as graças que ele está derramando, a imagem que eu vi até de um bebê que estava no ventre da sua mãe com um cordão umbilical enrolado no pescoço e o Senhor com as suas próprias mãos desenrolava esse bebê, nós te agradecemos Senhor pelos milagres, pelas graças incontáveis, bendito seja o Senhor, bendito seja o Teu nome Senhor, damos graça ao Senhor pelas crianças que rezam conosco, pelas crianças tão sensíveis à presença de Deus, e entregamos como a senhora estava rezando as crianças enfermas, que trazem tanta dor ao coração do pai e da mãe, e até a revolta contra Deus, por quê? Por que esse ser inocente sofre? É nessa hora dessas perguntas que a gente vê quem é Deus e quem somos nós, não entendemos um palmo diante do nosso nariz, Senhor abençoa esses pais, substitui a revolta por oração, a comoção é um dom do Espírito, ter essa dureza dos corações Senhor, as pessoas foram endurecendo pelos sofrimentos, nem chorar choram mais Senhor, foram se endurecendo, empedrando o coração, os sentimentos, dando pessoas duras, ríspidas Senhor, endurecidas, vai tirando Senhor, essas capas que foram sendo criadas Senhor, esse endurecimento, o Senhor mostra o coração, aquela cor de carne congelada, sem vida, congelada, de freezer, e quando a gente ia rezando, esse coração ia ficando vermelho novamente, que foi sendo petrificado Senhor, a ternura, a ternura que foi perdida Senhor Jesus, ao passar dos anos, mas mesmo jovens Senhor, jovens frustrados no seu relacionamento, que buscaram naquele namoro, o pai que não teve, a mãe que não teve Senhor, naquele rapaz, naquela moça, que ficaram preencher um vazio, muito maior Senhor, e o ciúme, a insegurança, fez acabar esse relacionamento, aquela pessoa, sufocava o outro Senhor, cobrando, no fundo o pai, o colo de pai que perdeu cedo, o colo de mãe que perdeu, e nenhum relacionamento foi para frente Senhor, por isso, cura Senhor Jesus, essas pessoas feridas em seus relacionamentos, e fizeram até o voto íntimo, nunca mais vou amar ninguém, deixa Deus te surpreender, o amor está batendo na sua porta, você nem está vendo, está ao seu lado, o amor está batendo na sua porta, você que falou, nunca mais vou amar ninguém, que você, esse grito que você deu, deu mais para dentro, que para fora, e o demônio pegou essa palavra, e encheu o seu coração, de rancor, de ódio, de mágoa, ressentimento, e descrença, mas o, o demônio não consegue atingir, lá onde habita o Espírito Santo, a divisão da alma e do Espírito, o mais profundo de nós, o lugar onde mora o Espírito Santo de Deus, que a ciência chama de transcendente, a física, a metafísica, que transcende o humano, aquele lugar indescritível, que a ciência diz, não sei, aqui eu não consigo legislar, este lugar, da presença de Deus dentro do seu coração, nem o pecado atinge, porque no seu batismo foi desfeito, deu efeito do pecado original, a condenação que pesava sobre você, nova criatura você passou a ser, obrigado Senhor, por essa obra linda, que o Senhor faz, nos corações, no dia internacional da água, o Senhor lava, dá um banho nos corações, com as águas do santo batismo de cada um, Senhor, obrigado Senhor, amém Senhor, como o salmo que nós meditamos, tudo isso, nós estamos recebendo, de Deus, porque misericórdia e piedade é o Senhor, e é a misericórdia dele, que vem nos atingindo desde o início desta oração, uma misericórdia, que a quebranta-nos, que retira o nosso coração de pedra, e transforma num coração de carne, que significa um coração que é onde o amor novamente entrou, um coração onde novamente, neste momento, pela luz que vem de Deus, é derretido toda dureza, é retirada toda frieza, e é onde entra o calor do amor de Deus, pelo poder do Espírito Santo, muito obrigada Senhor, pela paz, pela alegria, pela força, pela vida nova, que o Senhor está dando a cada um de nós, que estamos na Tua presença, porque a Tua presença é real, é palpável, aos nossos corações, e obrigada, pela Tua misericórdia, e o Senhor coloca uma coisa, no meu coração, Ele diz para você assim, não volte ao lugar que te fez tombar, Amém. Não volte àquele lugar, àquela situação que te fez cair, não volte mais, você que está sempre tentado a olhar atrás, não volte mais, não visite mais, esses lugares, essa lembrança que te fez tombar, por te renunciar até a tudo isso, né Salete, eu renuncio às situações, aonde eu caí no pecado, eu renuncio, e eu tomo a decisão, de estar unido ao Senhor, porque sozinha a gente não consegue, é o vá e não peques mais, justamente, vamos cantar, Amém. Tão sublime sacramento, Pois o antigo testamento, deu ao novo seu lugar, venha a fé, por suplemento, os sentidos completar, ao eterno Pai cantemos, e a Jesus, e a Jesus, o Salvador, ao Espírito, exaltemos, na Trindade, eterno amor, ao Deus, ao Deus, uno e trino demos, alegria do louvor, Amém. Amém. O céu lhes destes o pão, que contém todo o sabor, oremos. Ó Deus, que este admirável sacramento, nos deixaste imurial de vossa paixão, concedei-nos tal veneração, pelos sagrados mistérios do vosso corpo, e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós sua eficácia redentora, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos, Amém. Receba a bênção do Santíssimo, agora que ele te exclamar em silêncio, que Deus sabe, o que se passa no fundo do seu coração, receba a bênção aqui, e as pessoas que estiverem também no seu coração serão abençoadas, e você onde estiver agora no mundo sintonizado, receberá também essa bênção. Amém. 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 Estando até o céu